Eu fico aqui, gente, falando para vocês que a produção, vamos mudar de assunto, a produção de soja em Mato Grosso do Sul deve cair 7% na safra 23, 24. As estimativas são aí da ProSoja, lá do Estado. E vamos saber agora os motivos com o André Dobashi, que é presidente da Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, a ProSoja MS. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui compartilhando essas informações com vocês aí, Simone. André, então o que justifica essa estimativa, quando a gente fala desses dados aí, essa estimativa de produção que pode cair quase 8%? Na verdade, isso daí, a gente leva em consideração a média histórica do Mato Grosso do Sul, e se você for considerar a safra 21, 22, a gente teve um resultado muito ruim em relação à produção por conta de uma estiagem bastante acentuada que a gente teve aqui e deixou a gente produzir menos de 40 sacos por hectare. E quando você coloca isso no estudo da média geométrica e análise estatística, a gente puxa essa produtividade para baixo fazendo essa previsão de 54 sacos. Volto a lembrar que isso é uma previsão, a gente não pode falar que vai ser a realidade, porque nós estamos apenas começando o processo de semeadura aí dessa nova safra. É, André, como você falou, estamos no início aí, a safra de soja está sendo plantada, mas fala para a gente, então, ela deve atingir quantos hectares? Na previsão de vocês. Olha, o Mato Grosso do Sul, ele deve plantar esse ano algo em torno de uma casa de 4,265 milhões de hectares no Mato Grosso do Sul com soja. Esse crescimento aí, ele gira em torno de 6,5% orgânico, que é um crescimento que a gente vem já observando ao longo dessas últimas safras de soja no estado. Então, assim, não é um crescimento tão expressivo, mas é um crescimento bastante interessante, porque ele é sempre feito em áreas de pastagens, é uma conversão aí de pastagens para lavoura, o que mostra um crescimento bastante sustentável da soja no estado. E a pro soja, ela estima, em relação aos custos de produção, qual é a estimativa de vocês? Exatamente, Simone. Essa safra, a pro soja, ela resolveu fazer até uma provocação aos produtores para que a gente tente inserir dentro dos nossos processos produtivos a utilização dos biológicos. Então, a gente pegou aqueles produtos que são mais utilizados e, principalmente, os que estão consagrados aí na academia e colocamos ele no custo de produção. E a gente colocou exatamente os produtos mais utilizados há algum tempo. Então, o impacto deles não foi tão grande no custo de produção, mostrando que é, sim, uma alternativa viável aí para o produtor. Então, o que a gente viu? Que no tratamento de semente e nos produtos inoculantes, a gente já tem alguns produtos que podem substituir os tradicionais, ou mesmo os inoculantes já são produtos biológicos, vou até me corrigindo aqui, e eles podem servir aí como um alento para o produtor, porque eles praticamente mantêm o mesmo custo de produção e podem resultar numa diminuição dos defensivos tradicionais, como, por exemplo, o uso de fungicidas, que a gente vê aí algumas doenças de solo que são mantidas em população menor com o uso dos biológicos e aí a gente acaba usando um pouco menos de defensivo no solo sem impactar diretamente no custo de produção. Tá certo. André, em relação ao plantio aí da soja, fala para a gente aí, dá um resumo, por favor, do andamento, então, no Estado. Como é que está? Bom, Simone, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o Mato Grosso do Sul teve uma semeadura de milho bastante atrasada em função da colheita da soja, né? Então, a gente ainda está colhendo milho, nós temos praticamente 20% da safra de milho ainda a ser colhida no Estado, tá? E o produtor de soja, ele ainda não começou, de fato, a sua semeadura, primeiro porque nós tivemos pouca chuva nos últimos dias, né? O vazio sanitário no Mato Grosso do Sul acaba dia 15 de setembro, então, a gente teve muito pouca chuva e ainda também as temperaturas estão bastante baixas para a semeadura. Embora agora esteja calor aqui no interior do Estado, na autônoma divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, nós não tivemos volume de chuva suficiente para iniciar a semeadura. Então, o produtor de soja do Mato Grosso ainda está aguardando aí um pouco da normalização das chuvas e também da estabilização das temperaturas para que a gente consiga, de fato, iniciar a semeadura. Então, está muito no início ainda. Estabilizar aí o clima e esperar aí essa colheita finalizada, finalizar a colheita do milho. Me diz uma coisa, o que o produtor, então, para a gente já encerrando aqui, pode esperar, André, com a chegada do El Ninho aí, com a possibilidade de mais chuvas aí para o ano que vem, né? Entre janeiro e fevereiro. A safra pode vir com mais resultados porque a gente sabe que o fenômeno climático El Ninho, né? Informação, né? Desde junho aí, mas ele vai pegando mais corpo a partir agora desse semestre aí, mas com reflexo já para o ano que vem. Como é que você avalia, para a gente finalizar aí, a chegada do El Ninho já aí na soja? Exatamente. Nós temos o cenário de El Ninho bastante definido já e, para nós, o Mato Grossense é sempre uma boa notícia porque a produção do Mato Grossense, ela se concentra quase que 70%, 60% no sul do estado e os 30% que estão lá no norte, eles sempre têm menos variabilidade nessa questão climática. Então, com o El Ninho, é sinal de produtividade mais alta no sul e a mesma produtividade alta no norte, né? O que reflete uma boa safra sul Mato Grossense. Até a contrassenso do que a gente está prevendo, mas como eu disse no início, a previsão é apenas um número estatístico que a gente faz de acordo com a média histórica do estado, né? Então, para a gente, o que a gente quer realmente é que ao longo da safra, ao final da semeadura e principalmente ao final do processo produtivo aí, a gente venha alviçarar aí uma safra recorde no estado. Em função desse El Ninho, o produtor está bastante empolgado com o El Ninho, que realmente, de acordo com o Sentec, que é o nosso sistema de meteorologia, que em parceria com o governo do estado e o sistema FamaSua para o Soja, ele indica que esse ano a gente tem aí até 400, 500 milímetros de aumento de chuva no período de enchimento de grão. E isso é uma boa notícia para a gente. A gente espera que o produtor consiga realmente fazer a defesa de cultivos apropriada e consiga tirar o máximo da sua propriedade aí do seu sistema produtivo para que a gente tenha um recorde de propriedade, de produção. Muito obrigado, André. Como você falou, é uma estimativa ainda. A safra ainda vai ser plantada aí no estado. Eu conversei com o André Dobashi, que é presidente da Associação de Produtores de Soja, lá do Mato Grosso do Sul, a ProSoja MS. Muito obrigada pela sua participação aqui comigo hoje e mais novidades ao longo dessa semeadura traz para a gente aqui, para a gente atualizar o nosso público, viu, André? Boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado aí e conte sempre com a gente, Simone. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar aqui com vocês.